Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos avançando nos estudos do Regimento Interno do Senado Federal. Hoje nós vamos falar sobre mais alguns pontos relevantes, os artigos de número 8º e 9º, que aborda sobre o exercício do senador. Certo? Lembrando que em breve nós lançaremos também o curso de questões comentadas inéditas sobre o Regimento Interno do Senado. Então a ideia é que você concilie as discussões artigo por artigo do Regimento, como estamos fazendo, já publicamos alguns vídeos anteriores, e faça questões também comprando o nosso curso que será publicado em breve. Certinho? Vamos ao artigo 8º? Vejam, o senador, ele deve apresentar-se no edifício do Senado a hora regimental, a hora prevista no regimento. Para quê? Para ele tomar parte nas sessões do plenário, bem como a hora da reunião da comissão de que ele é membro. Mas quando nós estivermos avançando, nós falaremos sobre a questão das comissões. O que cabe ao senador? Primeiro, ele vai oferecer proposições, ele vai discutir, ele vai votar, ele vai ser votado. Proposições aqui são matérias que vão ser discutidas por meio do Senado. Ele vai solicitar informações às autoridades sobre fatos relativos ao serviço público ou úteis para a elaboração das leis. Ele vai usar da palavra também, observadas as disposições desse regimento, no momento certo nós abordaremos como é esse uso de palavra. Então o senador tem essas atribuições. Em tese, ele oferece proposições, ele discute, ele vota, ele é votado, ele usa a palavra, ele solicita informações às autoridades, tá bom? Já o artigo 9 fala que é facultado ao senador, uma vez que ele é empossado, o que é facultativo? Ele pode fazer, examinar quaisquer documentos existentes no arquivo, ele pode requisitar da autoridade competente, por intermédio da mesa ou de forma direta, providências para garantia das suas imunidades e informações para sua defesa. Ele pode frequentar a biblioteca e utilizar os seus livros e publicações, podendo requisitá-los para consulta, fora das dependências do Senado, desde que não se trate de obras raras, classificadas pela comissão diretora. Então isso aqui é facultativo, tá? Ele pode frequentar o edifício do Senado e as dependências só ou acompanhado, vedado ao acompanhante o ingresso no plenário durante as sessões e nos locais privativos dos senadores. Ele pode utilizar-se dos diversos serviços do Senado, desde que para fins relacionados com as suas funções. Ele pode receber em sua residência o Diário do Senado Federal, o do Congresso Nacional e o Diário Oficial da União. Então aqui, esses seis incisos é facultativo ao senador. Por fim, o senador substituído pelo suplente continuará com os direitos previstos nesse artigo. Então, uma vez que há substituição pelo suplente, isso não exime desses direitos que estão aqui previstos, tá bom? Esses foram os artigos oitavo e nono. Nós estamos avançando, são mais de 400 artigos, vamos levar um tempo para discutir todos eles. Mas a ideia é que a gente faça isso. Desejo a todos vocês bons estudos. Fique de olho no site para acompanhar a publicação do curso de questões, tá bom? Até mais! Fique de olho no site para acompanhar a publicação do curso de questões. Fique de olho no site para acompanhar a publicação do curso de questões. Fique de olho no site para acompanhar a publicação do curso de questões.